Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane de Araújo, aqui com vocês pelas ondas da Vibe Mundial, já há muitos e muitos anos, né? Faz tempo, né, Jean? Faz tempo, faz tempo. Eu tava lembrando aqui, enquanto eu tava tocando a musiquinha da abertura, né? Porque, assim, imagina, gente, eu sou formada em matemática, né? Eu sou bacharel em matemática, com especialização em TI. Naquele tempo não era TI, era processamento de dados, né? Era com especialização em processamento, aí abreviaram. E aí, na época, eu tava fazendo pós-graduação em TI, né? E eu falei, e agora? Eu estudei tanto, né, pra área de informática, agora eu vou pra rádio criar um caminho novo, a história da fundação da consciência cósmica, né? Que é meu espaço, algo tão diferente, né? Meus amigos todos, assim, programadores, analista de sistemas, eu indo pra uma área tão diferente. Aí eu me recordo, o que que eu fiz? Eu falei pra Deus, assim, Deus, eu quero um sinal. E eu indo pra faculdade, fazendo pós-graduação, e aqui na rádio, né, como comunicadora, e no começo da consciência cósmica, inclusive, né? A gente tava começando o espaço, etc. Na época com o Tony e Mãe Nini, né? Faz um tempo. Ok. Vocês acreditam? Aí você acredita se quiser, mas é verdade. Eu peguei e fiz assim, Deus, me dá um sinal. Qual o caminho que eu devo seguir? Ou vou pra área da comunicação, ou fico na área de TI, né, como analista. Vocês acreditam que no dia seguinte, aí eu lembro que eu tava no programa, era também ao vivo, né, como hoje, e apareceu um pessoal, na época era um jornal, que era o Diário Popular. Nem sei se existe ainda, né? Não existe mais. E eles vieram, né, tiraram foto minha, e me entrevistaram. E aí eu saí, tipo assim, em menos de uma semana, ou na mesma semana que eu fiz o pedido de um sinal, na capa do jornal. Aí quando eu tava andando nas bancas, naquele tempo não tinha YouTube, nada disso, né? Nem internet, gente. Faz muito tempo. Eu tô na rádio há uns 30 anos. Aí, no jornal, assim, eu na capa do jornal. Eliane Geraújo esbanjando simpatia. Rádio Mundial, era AM ainda na época, né? E aí saiu uma matéria, aí saiu a Dona Lucia, Mira Morato, né? Toda equipe aí, uma matéria grande, né, no jornal. E eu na capa. Aí eu falei, eu tenho a sua foto até hoje do jornal. Qualquer dia eu trago pra vocês. A Dona Lucia tá aqui, beijo. Lembra disso, Lucia? É, eu tenho esse jornal ainda. É, que linda. Ela é a fundadora da Mundial, olha só. Obrigada, hein? Gratidão. Valeu. Que bonitinho, gostei. Então, a Dona Lucia de Abreu, fundadora da rádio, ela saiu, né, na matéria com a Miriam, e foi bem bacana. E aí eu falei assim, nossa, então esse é o caminho, porque não é todo dia que a gente sai na capa do jornal, não sendo famosa, né? E essa foto, que tem mais de 20 anos, é, nossa, ela em preto e branco, fizeram, né, por causa do jornal, era preto e branco o jornal. Eu tenho ela e me inspira muito, né? Então, é isso que eu digo, você ir atrás dos seus dons e pedir sinais pro universo. Você pensa que Deus não tá te ouvindo? Olha, eu vou falar pra você, Deus não é surdo. Percebe isso? E também, por isso, faça o pedido com fé, uma vez só, entrega pro universo. Percebe? Por quê? É, porque a pessoa que fica todo dia, na ansiedade, fazendo o pedido, ai Deus, ai Deus, por favor, é, né, tá duvidando, porque se você pede com fé, uma vez, ok? Quem entrega pro universo, na confiança e agradece o universo por estar junto de você, nessa conexão, nessa harmonia, é o suficiente. Porque se todo dia você tá ansioso naquilo, é porque você tá na falta. Agora, quando você pede uma bênção, confiando no seu mérito, no seu merecimento, entregando ao universo, o universo, ele responde, olha, eu vou te falar. Ele responde rápido, pelo menos pra mim, responde muito rápido, é eu que peço pouco. Eu tinha que, às vezes, pedir mais, sabe, gente? Porque, às vezes, eu brinco, né, com o universo. E aí, Deus, né, tá me vendo? Como é que é, né? E esse projeto aqui, vamos, não vamos, tal? E aí, vem os sinais. Porque tudo é um grande um, né? Isso que é o bonito. E aí, eu deixei a pós-graduação, na época, né, na área de informática. Ainda sou analista de sistemas, claro. Isso a gente não perde. Mas aí, eu vim, né, pra área de comunicação, fundei a consciência cósmica e tô aqui até hoje, né? Sou escritora também. Tenho três livros publicados, né? É dentro de Tião de Tudo Acontece, Histórias pra Sua Criança Interior e o Liberdade de Ser. E outros, né, que virão aí. Só eu ter disciplina, né? Pra parar, que eu faço muita coisa, né? E um dos trabalhos que eu desenvolvo é um trabalho de autoconhecimento, que é o trabalho de numerologia. Como eu fiz matemática, estudo a metafísica, essa área desde os 12 anos, né? Que eu lia livros como O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, entre outros, Revista Planeta, na época, né? O que tinha ali de... dessa área. Então, foi natural eu estudar numerologia e dei muitos cursos. Atualmente, como eu tô me dedicando muito à área do turismo também, não tô conseguindo dar os cursos, mas o mapa numerológico, eu resolvi fazer uma experiência. E também, pra mim também, porque é legal, né? Eu gosto de coisas novas, de unir, além do mapa numerológico, análise comportamental, que é um teste muito bacana, que eu te mando um link. E esse teste parece um raio-x, né? Ele vai falar dos seus quatro dons principais, né? De acordo com o mapa da mente, que é o tipo de inteligência que nós temos básicos também, que é o analista, o planejador, o executor ou o comunicador. Adivinhem qual que eu tô, né? Comunicador, executor. Ok, analista é o último. Não vejo muito detalhe. Mas, enfim, cada um tem as partes do cérebro, direito e esquerdo, mais desenvolvidos. E aí, você respondendo esse teste. Então, isso eu agreguei análise comportamental ao mapa numerológico. Então, você fazendo o pedido do mapa comigo, mas eu vou atender pelo Zoom, tá? Ou pelo WhatsApp web, a câmera. Mas eu vou atender uma pessoa por semana, a princípio, porque meu tempo, né? Como eu falei, eu faço muitas coisas. Mas o preço é bem legal. Então, aí eu vou fazer o seu mapa numerológico, eu vou te enviar, né? Ele tem, em média, 36 páginas, tem a vibração do ano para os próximos cinco anos, dois mil e vinte e quatro em diante, dentro do ciclo de nove anos, sugestões e assinatura, seus dons e talentos pela numerologia, te envio o link da análise comportamental que você vai responder. Aí, com esses dois arquivos, a gente marca uma consulta e eu vou te atender aí uma hora, né? É o suficiente, aí pelo WhatsApp, né? Mas eu vou marcar uma pessoa por semana. E, de preferência, na parte da manhã, se você tiver disponibilidade, que é o melhor horário, que eu já faço isso de casa, tá? Então, a numerologia é uma viagem, né? Ela fala muito dos nossos dons, aspectos, e para quem está procurando uma orientação até vocacional, a numerologia atrelada, a análise comportamental, gente, é fantástico. Eu não contrato funcionário mais sem responder o teste e fazer o mapa ali, porque eu já coloco ele no lugar certo, né? E até para os meus funcionários lá da Consciência Cosme, que eu pedi para que eles fizessem, né, o teste também, enfim, todo esse trabalho para colocar a luz no local. Então, você aí que quer se conhecer melhor, presta atenção nisso, porque é legal, tá bom? É muito bacana. Você vai falar assim, uau, né? As pessoas que eu tenho feito falam assim, nossa, sou eu. É bacana isso. Então, a numerologia, bom, existem nove dons principais, né? De um a nove, que eu vou colocar aqui um resumo. Um é a liderança, o dois, eu vou falar das profissões de cada um também, acho legal. Se no teu mapa, a somatória das letras que compõem teu nome, sendo o A vale um, o B vale dois, o C vale três, e assim por diante, pela numerologia pitagórica, ok? Todos esses números são somados e digamos que no final, você somou, somou o nome a grande e deu o número 129. Aí você soma 9, 10, 11, 12, certo? De 129. Isso, 12. Aí você soma 1 e 2, do 12, 3. Então, aquela pessoa tem o número 3, ok? Então, isso seria o número principal. E também tem o número que é a soma das vogais, que é um tempero para o número principal. Por exemplo, se teu número principal for o número 1, que é o líder, a pessoa gosta de mandar. É dela, tá bom. Mas que tipo de líder? A soma das vogais vai dar o tempero. Se ela for o número 1, coração 3, o 3 é a pessoa mais engraçada, divertida, artística, bem, gosta de fazer piadinha, sabe? Tem energia um pouco da criança. Então, é aquele líder mais comunicativo, mais brincalhão. Se a pessoa for o número 1, é um coração 7. O 7, ele é reservado, introspectivo, lembra um gato, sabe? Ele vai no seu colo quando ele quer, ele é na dele, observador. Então, aí seria um líder mais na dele, mais analítico, observador, tá? Então, mesmo a pessoa número 1, existem 9 variações para um comportamento de um líder pela numerologia, ok? Então, é feito a análise do seu nome completo que dá o número principal, como se fosse um signo na astrologia. A soma das vogais que dá esse tempero, ok? E a soma das consoantes é a aparência, impressão que você passa para quem não te conhece direito, independente. A gente sempre passa uma imagem. Qual é a imagem que você passa quando abre o elevador, a pessoa nunca te viu, te olha. Qual é essa imagem? Então, isso é a soma das consoantes. Então, baseado nisso, né? O número 1 pela numerologia seria o líder, né? Aí a área vai depender dos outros números também e do estilo comportamental também. Se na análise comportamental você for um comunicador, então, pode ser um líder na área da comunicação. Entende, as variantes, não é todo mundo igual. Você acha que no meio de, não sei, quanto está a população? 7 ou 8 bilhões? 8 bilhões, né? Pessoa, só existe 9 tipos de personalidade pela numerologia? Não é assim, tá bom? O número 2, a pessoa que tem o 2 no mapa, são pessoas que elas gostam de cooperar, de ajudar, são colaborativas. Então, e elas têm um campo emocional também mais receptivo. Então, são boas pessoas para áreas diplomáticas ou até psicólogo, porque são bons ouvintes, né? Acessores também. O número 3, bom, é a criança, a alegria. Então, são pessoas que têm o dom para as artes, para um escritor, porque é muito criativo, ou para a área do teatro, enfim, essa área, assim, mais artística, solta, leve e colorida. O número 4, já é o número ligado é o quadrado, né? É o número do administrador, é a pessoa que gosta de dar passos firmes, gosta de planejar, gosta de concretizar aquilo que pensa. É aquela pessoa que tem uma ideia e não fica enrolando tanto, ela põe a mão na massa e faz acontecer, tá bom? Então, ele é o construtor, é o pedreiro, é que pega o tijolo e coloca ali. Então, o 4 é uma energia mais administrativa, mais ligada às coisas da Terra, de dar forma às ideias. Se no 3 você fica só nas ideias, o 4 você encarna a ideia e traz para a matéria, ok? O número 5, como vocação, são pessoas que são muito rápidas no pensamento, que o 5 é velocidade, ação, uma hora está aqui, outra hora está ali, e aí se dão bem na área de jornalismo, na área de publicidade, nas viagens também, né? Isso é interessante para o 5, porque ele não gosta de rotina. O número 6, ele é o conselheiro, tem energia da mãe, gosta de ajudar as pessoas, então são bons terapeutas, professores, médicos também, essa área. É quando é 1 para N, ou seja, eles gostam de grupos de pessoas. O número 7, ele está ligado à especialização técnica, científica, então são pessoas que gostam de estudar, saber o porquê do porquê, são questionadores analíticos também, não é? Então, o 7 são profissões que exijam muita especialização. Então, se for um médico, que seja um especialista, percebe? Qualquer área, que se especialize naquilo. Normalmente, são bons leitores, ok, gosta de se aprofundar, são questionadores. e também o 8, aí já entra mais o mundo material, que é o 4 duas vezes. O 8 são pessoas que têm o dom para ser empreendedor, presidente de uma empresa, ou então que seja a sua própria empresa. De repente, um micro empresário, ou um grande empresário, tem muito com a vibração do 8. Eles gostam de fazer acontecer, no mundo da matéria, ligado às coisas do dinheiro, do poder também. Se fosse um animal, seria o leão, o rei da selva, tem essa energia assim, sabe? De empoderamento, o 8. Tanto que no tarô, é a carta da justiça, né? Do juiz, com o martelinho ali, é o poder. E o 9, é um dom mais para a área colaborativa, mas em grande escala. então, um assistente social, um bom político, acreditem, um bom político, pode existir, porque não, gente, ser positivo. Um bom político, tá? Um, alguém na área religiosa, social, o 9 é assim, porque o 9, ele gosta de colaborar com a humanidade inteira. Tudo que ele faz, ele quer para ele e para o mundo. Ele tem essa energia, tá? mais colaborativa para a humanidade toda. Então, esses são os 9 números, né? A energia, o arquétipo principal de cada um deles. Então, através da análise, da numerologia, o que eu preciso? O seu nome completo, sua data de nascimento. Aí você pode estar agendando comigo, né? Como eu disse, o teu mapa, ele tem em média 36 páginas e vai a vibração do ano a partir de 2024, dentro do ciclo de 9 anos, que ano você vai estar? O ano 1, começo de coisas novas. O ano 2, paciência. A sementinha ainda está germinando. O ano 3, você vê os primeiros resultados. O ano 4, cavando e capinando. O ano de trabalho. Os 5, resultados novos. Você vê que a energia é a mesma, né? E, então, é bom você saber, poxa, o ano que vem, que ano que eu vou estar? Qual a vibração para fazer com que minha vida flua também nessa direção? Então, o mapa, ele vai no arquivo PDF para você. Por escrito, ele serve para a vida toda. Tirando a vibração do ano, como ele é feito com o nome de solteira no caso das mulheres e a data de nascimento, ele serve para a vida toda. Tá ok? E junto, eu te envio o link da análise comportamental, a gente marca pelo Zoom um dia, de preferência pela manhã. Legal? Se possível, senão a gente vê um dia à noite e aí a gente passa, a gente faz uma consulta online, tá? Mas é o que eu falei, eu vou estar atendendo uma pessoa por semana a princípio, porque eu viajo muito, né? Eu tenho uma agência de viagens, mas a numerologia é a minha raiz, né, gente? Eu comecei aqui na Rádio Mundial em 93, 94, era com a numerologia, certo? Então, a gente tem que honrar as raízes, na verdade. Tá? Então, eu vou dar aqui o meu WhatsApp, que é do Espaço Consciência Cósmica, é o 1196-749-3970, 967-49-3970, você vai só escrever assim, gostaria de saber mais sobre a numerologia, oi Eliane, e a gente vai conversando, tá bom? E é isso, e o site, né, da consciência, é o conscienciacosmica.com.br, o meu espaço que fica aqui, perto da Rádio Mundial, a duas quadras da Avenida Paulista e do metrô Brigadeiro, tá? E falando em viagens, né, eu até tô levando um grupo agora nessa sexta-feira, sete horas da manhã, se você quiser ir comigo, dá tempo, ok? Dá tempo de fazer as malas, sabe por quê? Porque eu não fiz a minha ainda. Então, dá pra fazer as malas, gente, olha. Sete da manhã, o embarque no metrô Vergueiro, Rua Vergueiro, altura do número 1000, Centro Cultural São Paulo, legal? E pra onde vamos? Nós vamos para conhecer quatro cidades, tá? Em três dias. É muito corrido? Não é. Por quê? As cidades são próximas, elas são coladas. Então, passeio muito agradável, gostoso e divertido, tá? Então, Águas e Lindóia, Monte Sião, Serra Negra e Olambra. E o Natal e Olambra, gente. Que coisa linda. Luzes e Natal e Olambra. A gente vai mais pro final da tarde, no sábado, e vamos sair de lá umas nove e meia, dez da noite. Porque são luzes, tem que ser à noite, tá? E por isso que a gente vai ter que dormir lá, numa cidade próxima. A gente vai ficar no Hotel Panorama, em Águas e Lindóia. Muita gente perguntou pra mim, ah, eu queria fazer um bate e volta pro Natal Luz em Olambra. Eu falei, mas você vai voltar muito tarde. Imagina a gente saindo de lá dez da noite, né? O Natal vai até meia-noite. Porque aí não tem muita graça, né, gente? É legal a gente curtir as festividades, as atrações. Tem uma atração muito legal lá às nove da noite. E depois a gente sai feliz. Vamos pro hotel, né? Panorama, lá tem piscina aquecida, tem spa. É tudo de bom. E o preço tá muito legal. Porque a pensão é quase completa. Por que quase? Todas as refeições inclusas, exceto no dia do Natal em Olambra, que tem barraquinha, tem restaurante, né? A gente deixa o grupo livre. Tá ok? Então, tá aí o convite pra você, tá? Além dessa viagem agora, nesse final de semana, sexta-feira, pro Natal em Olambra, que eu convidei, nós teremos de começo de março, do dia 1 a 4 de março, um cruzeiro com roupa nova. 40 anos e roupa nova, né, gente? Então, é a festividade deles com esse cruzeiro. Nando Reis também. Capital Inicial, Maurício Manieri, Paralamas do Sucesso, Cidade Negra e Biquíni, tá? Então, é um cruzeiro rumo ao sol. Ele vai parando onde tiver sol. Talvez em Búzios ali. São as últimas vagas, tá ok? A Metista do Sul, ano que vem, no Rio Grande do Sul. Já levei um grupo agora em setembro. O pessoal amou. De 8 a 15 de março. Serão 8 dias. Então, nós vamos fazer uma parada também em Piratuba. Ficaremos uns 3, 4 dias lá no hotel maravilhoso, que é o Vila Germânica. E vai ter passeio, trem das termas. É lindo lá. E fora que, nossa, a comida é fantástica, né? Gente, eu amo camarão, tinha até camarão lá. Falei, nossa, eu tô no céu. E a Metista do Sul, né? Você que quer conhecer ali, nós temos uma igreja de Metista. Nas paredes, até onde batiza o bebê, é uma pia batismal em Metista. Uma Metista gigante. É muito lindo, né? A gente vai no sítio, tem parque aquático, né? A Galeria Capra, com degustação de pedra, entre aspas, né? Parece uma pedra. Igualzinho uma pedra, importado da Turquia. Mas são chocolates. Você fala, eu não vou comer, vai quebrar meu dente. Pode comer, tá bom? Então, isso tá tudo no nosso site, conscienciacosmica.com.br. Você clica em viagens e acessa, né? Esses roteiros todos, tá ok? É, e tem a visita à a mina de ametista. Olha, o que que eles fazem lá? A mina de ametista desativada é o nosso restaurante. E cada mesa tem ametistas gigantes, assim, várias. 30, 40, nem sei. Você escolhe onde você vai tomar café. Qual ametista você vai? Percebe? E fora a piscina que tem ali, né? É deslumbrante, tá? É assim, você volta, eu estou no céu e vale a pena, tá? É com aéreo. Então, conscienciacosmica.com.br e o telefone do turismo é o 967493971. 967493971. Eu agradeço aí a audiência de vocês, o carinho, né? E nos vemos em breve todas as quartas-feiras às 14h30 aqui pelas ondas da Vibe Mundial. Então, até breve.